Música Está no ar o seu programa de artesanato Criando Ideias E hoje trago para vocês mais uma reutilização de retalhos Sabe aquelas tiras de viés que você vai guardando por cor ou todas coloridas? Você já pode ir emendando, tá? Que ela vai fazer esse efeito aqui E gente, a partir disso daqui, vocês podem estar transformando em peças Capa de máquina, agenda, bolsas, é uma variedade de coisas É um tecido, né? Que você vai montar aqui num metro corrido Esse vídeo aqui, gente, é da Generando Blocks Entra no canal dela, Generando Blocks, é a Gabi Ela fez esse vídeo e ela fez uma capa de máquina que ficou muito linda E ela tem, né? Ela dá aula, ela tem alunas, ela tem esse canal no YouTube Que é o Generando Blocks há muito tempo E ela trabalha com isso, que é o verdadeiro patchwork, né? Que são junções de pedaços transformando em um desenho ou em produtos Então sigam ela lá e ela tem me ajudado muito com essa questão aqui de pequenos pedaços, né? Porque vira e mexe ela me dá algumas dicas pra gente poder gravar aqui, tá? Hoje, gente, esse daqui eu vou explicar pra vocês E hoje vai ser o último programa de reutilização de retalhos Conforme for aparecendo alguma coisa, alguma ideia, eu vou gravando aqui pra vocês Mas essa série que nós fizemos aqui de reutilização vai finalizar aqui Por quê? A Casa Novo Horizonte mandou plástico É um plástico um pouquinho mais grosso, que é um plástico 30 E a partir do programa que vem, né? Nós vamos começar a fazer várias peças com plástico Pra mostrar pra vocês que nem só no tecido a gente consegue trabalhar, tá? Pra mostrar que você tem um modelo, você pode estar utilizando vários outros tipos de materiais, ok? Então esse é um desafio da Casa Novo Horizonte Ela mandou o plástico transparente, vocês podem estar brincando com plástico de cores e tal Mas a partir da semana que vem a gente vai começar essa série Então vamos lá, gente, ó Olha que legal, eu nem passei o ferro Eu só fiz aqui pra poder mostrar pra vocês o que nós vamos fazer Mas aqui o ideal é você alisar, deixar tudo bonitinho, tá? E a Gabi lá do Generando Blocos, ela faz assim um cute maravilhoso, né? Então depois essa peça se transforma numa peça chiquérrima Ó, eu tenho sacos aqui que eu vou guardando os viés por cor dentro de uma caixa Então esses daqui são todos viés de 4,5, tá? Esse é o interessante, tem que ser viés na mesma medida Se você corta de 4, todos no 4 Se você corta com 5, todos com 5, tá? E se não tiver, você arruma, deixa ele com a medida certa pra todos ficarem iguais Aí é assim, gente É... você vai pegar, ó, que nem esse daqui que tá aqui, ó Ele já é grandão, esse daqui já vou tirar de lado É a alia... você vai pegando conforme tá o seu montinho lá Só tenta não repetir as cores, né? Pra poder ficar legal Então, ó, peguei uma tira aqui Já pego a outra Frente com frente jamais esquecerei E vou emendando elas aqui na base, ó Aí, ó, essa tira aqui eu tô achando que ela tá muito comprida Então eu vou cortar um pedaço dela, já jogo ela no monte novamente, ó Tá vendo? Aqui tá o avesso, eu pego o lado direito, já coloco aqui Pego o outro pedaço de tira Já coloco aqui frente com frente E já vou emendando aqui, ó Nós vamos indo nesse jeito aqui, ó Já pego a frente desse aqui, ó Já coloco aqui E assim eu vou Até acabar minha quantidade de tecido Por isso que eu falo Se você quiser já ir juntando Vai juntando Pega aí os seus viés, vai juntando e jogando no macaco Depois você transforma em peça, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ó, gente, fica Tudo juntinho Agora nós vamos soltando as costuras aqui, ó Porque você foi costurando, né? Sem cortar Agora tem que ir cortando, tá? Bom, gente, ó Tá tudo separadinho por tira, tá? Agora, ó Eu vou pegar a tira inicial E a tira final Sem me preocupar com lados, tá? Porque a hora que chega lá no fundo A gente ajeita Iniciei aqui E acabei aqui Então agora eu vou juntar elas Na lateral, ó Com um pé de máquina, tá? Eu vou daqui até no final Bom, gente Ó, gente, ó Cheguei ao final O que que eu faço? Eu separo aqui, ó Tá? E finalizo aqui a costura Aí, gente, ó Agora a mesma coisa Eu vou abrir aqui, ó E vou lá no começo Eu pego a parte que eu terminei E pego o meu começo aqui, ó E assim a gente vai fazendo até o final, né? Até chegar no tamanho que você quiser, ó Tá vendo? Então eu vou juntar Essas duas Na ponta aqui Que vai se transformar em quatro Depois eu pego as quatro Vai se transformar em oito Entendeu? E assim Nós vamos até o final Ó, gente Chegou no final, ó Tá vendo? Tá tudo emendado A gente corta E finaliza a costura Agora a mesma coisa, ó Agora nós estamos com quatro tiros Então eu pego o final dela Venho aqui no começo E coloco aqui, ó A costura na lateral Ó, gente Chegou no final Cortamos novamente o fundo, ó Certo? E assim você vai formando O tamanho da peça que você quer Quanto mais tiras você costurar Maior vai ficar o seu trabalho, tá? Ó, chegou no final Nós abrimos Ok? Então, ó Só pra vocês entenderem mesmo Como que é Olha que bonito que fica Depois você faz um quilte, ó Vai fazendo isso E juntando, juntando Depois você vai cortando No seu molde aqui Fazendo necessaire Fazendo capa de máquina Olha que show que fica, tá? Pode ser feito colorido Pode ser feito por cor E é esse trabalho É um trabalho assim Que você É o único, né? Você não vai conseguir fazer outro igual Se for fazer outro igual Vai te dar muito trabalho Mas enfim É um trabalho único E um trabalho que É feito de tecidos Que você não iria mais utilizar, né? Então tá aqui, gente, tá? Quer deixar um beijo pra Gabi, né? Que deu essa ideia Entra lá no Generando Blocks Pra poder conhecer o trabalho dela Ela fez essa junção aqui E vocês vão poder assistir Na forma dela de ensinar Tá bom? Então semana que vem Nós temos aí Uma novidade, né? Com necessaire Vamos começar a fazer Com necessaire plástica Quem quiser mandar modelo Quem quiser mandar ideias aí São bem-vindos E toda quarta-feira, gente Às 19 horas Nós temos um encontro marcado Aqui no canal do YouTube Ok? Então um beijo Um abraço A gente se encontra Até lá Tchau, tchau Nossa, você tá toda molhada Tava comendo ração molhada Hum, precisa tomar um banho, hein? Hoje você não me escapa Não me escapa Pode tirar Você pegou o branco aqui? Não vou poder jogar o cabelo desse lado Ai, que coisa mais linda Vai pra sua caminha Não mexe aí Pega, Bela Pega, Bela Pega, Bela Pega, Bela Ai, a Google Teve uma moça que já colocou lá no meu YouTube O Google sempre se metendo Vidros? Não Vídeos Vídeos Ok, Google Bom dia, sua linda Hoje é sexta-feira, hein? O que nós temos? Nada, porque ela não gravou Você fazer o seu melhor para que seja um bom dia É isso que importa Um beijo, sua linda Acho que sou melhor em bater papo Passei um bom tempo lendo receitas de bolos e tortas E fiquei impressionada com a precisão das medidas de algumas delas É quase como uma equação matemática Hum, que legal Então entra no meu canal do YouTube e assiste meus vídeos de bolo lá Bom dia Me diz que... Bom dia Ela faz assim Quer ver? Olha lá Ai, ai Bom dia Ok? Ok Ok, Google? Positivo Positivo e operante Sua pesquisa gerou o seguinte resultado Tá no ar o seu canal Não Peraí que me deu um branco Eu esqueci Tá no ar Seu canal de culinária Seu canal de... Não Tá no ar Vamos lá Ai, vamos coçar o nariz Opa Apesantei errado Tutu Tutu Ai, ela escuta o nome dela Ela é toda tapequinha Coisa mais linda Congelou Cara, que show de bola Peças E pela berglã Esse daqui foi só junção, né?